Vamos lá, Paulo. Então, esta é a tela da loja de aplicativo do seu celular. Se você é do Android, é Google Play. Se você é do iPhone, é na App Store. Então, você vai lá, escolhe o Caixa Tem. Lembrando, só vale aplicativo que o desenvolvedor é Caixa Econômica Federal. Baixou o aplicativo, a próxima tela, a gente vai verificar. Você vai encontrar esta tela. O aplicativo, Caixa Tem, está disponível só para o auxílio emergencial. Então, você confirma que você tem esse benefício, que você é do auxílio. E aí, o aplicativo vai pedir o seu CPF. Digita o seu CPF. Simples assim, passa para a próxima tela. Na próxima tela, a Caixa vai enviar uma mensagem de texto para o celular que você cadastrou lá no aplicativo auxílio emergencial. É uma medida de segurança para garantir que é a pessoa que cadastrou. Você olha a mensagem no seu celular e informa ali. Se deu tudo certo, a gente te mostra esta tela, dizendo que está tudo ok. E a partir de agora, você começa a navegar no Caixa Tem. É a próxima tela. No Caixa Tem, a gente... Então, esta é a cara do Caixa Tem. E ele vai iniciar agora o processo de cadastramento para quem não usa o Caixa Tem ainda. Então, para se cadastrar, você vai digitar. Você tem duas opções, viu, Datena? Tem milhões de brasileiros que já usam aplicativos da Caixa. Então, por exemplo, se você já usou o aplicativo do Fundo de Garantia, milhões usam o aplicativo do Fundo de Garantia. Se você já usou o aplicativo da Habitação, você pode acessar o Caixa Tem com o seu mesmo login, com o seu mesmo dado de usuário e senha. Esta é uma facilidade. Ah, eu nunca usei o aplicativo da Caixa. Aí a gente começa o cadastramento. Então, aí a gente digita aí a data do seu nascimento, digita o seu e-mail e confirma o seu e-mail. Lembra? Lembro, atenção, digita o e-mail. As duas vezes tem que ser igual, viu? Porque se você digitar a segunda, alguma letra errada, ele não vai deixar você passar. Então, fica atento. Se você tem um e-mail, então, por exemplo, rede arroba caixa.gov.br, o segundo tem que ser rede arroba caixa.gov.br. Ok? Bem, digitou o e-mail, a gente vai para a próxima tela, que ele pede para você escolher a senha. Então, você escolhe a senha. A senha tem umas regras, né? Você não pode escolher a senha que tenha sequências numéricas, não coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aí você segue um pouquinho essas regras para poder escolher algo que te dê segurança, tá bom? A Caixa vai enviar, nesse momento, um código para o e-mail que você digitou. Lembra que eu dei o exemplo aqui? Rede arroba caixa.gov.br. Eu iria lá nessa caixa postal deste e-mail para checar os códigos da caixa. Se você não está vendo a mensagem da caixa, pode ser que o seu provedor de e-mail tenha uma caixa de spam, né? Ele retém as mensagens nessa caixa. Procura lá, spam, né? Ou mensagens indesejadas. Talvez tem lugares que está assim. Spam, S-P-A-M, ou mensagens indesejadas. E checa o código da caixa, ok? E aí, para fazer o login, você digita, então, o seu CPF e a senha que você acabou de criar, ok? Na próxima tela, agora a gente vai confirmar mais algumas informações. Então, é o CEP. O CEP que você colocou no seu cadastro. Lembrando, o cidadão da Tema acabou de fazer o cadastro, né? Lá no auxílio.caixa.gov.br. Digita o CEP. Veja que a gente está o tempo todo aqui verificando se é a mesma pessoa que fez o cadastramento. A gente quer garantir que cada brasileiro que tem direito receba. A caixa vai pagar todos os brasileiros. Temos um minuto e meio aí, Paulo. Dezenove. E aí, chegou, Datena, na tela da movimentação. Aí é só movimentar e conversar com o aplicativo. Se você me permitir, antes da gente finalizar, eu queria uma mensagem especial aqui para os empregados da caixa. Você me permite? Pode mandar, porque nós estamos no limite aqui. Ô, Datena, a caixa é o banco público, o banco de todos os brasileiros. Eu sou vice-presidente da rede de varejo da caixa, responsável pelas agências da Atena. A gente tem mais de 60 mil empregados da caixa atendendo nas agências do Brasil inteiro. E eu gostaria de dizer para os empregados da caixa que nós temos aqui na caixa muito orgulho de todos vocês que estão aí nas agências atendendo milhões de brasileiros todos os dias com amor, com respeito, com dignidade. A caixa da Atena é o banco que abre os braços, que acolhe a população brasileira. E num momento tão difícil, estamos todos aqui. Do nosso presidente, Pedro Guimarães, aos empregados da agência, fazendo o melhor pela nação brasileira. Eu quero dizer muito obrigado. E peço à população... Parabéns. Não vaza as agências. Não vaza as agências. Espere um pouquinho. E peço à população da Atena, cuide dos nossos empregados da caixa. Respeite os nossos empregados. São grandes guerreiros. Parabéns pela mensagem. Parabéns pelo trabalho a você e ao Cláudio. Foi muito legal. Obrigado.